Música Olá, o nosso novo programa Profissões está no ar. A gente vai conversar com profissionais de diversas áreas para esclarecer as maiores dúvidas de quem está saindo do ensino médio e ainda não decidiu que área quer seguir. E também de quem já iniciou a vida acadêmica e quer ter certeza que está no caminho certo. O nosso primeiro entrevistado foi Jorge Lisboa Goelzer, que se formou em Direito na UPF em 17 de dezembro de 1966. Ele nos contou um pouco da sua história acadêmica, a paixão pelo trabalho e aconselhou quem está buscando sucesso profissional. Confira a matéria. O advogado chega, o cliente conversa, ele expõe a sua realidade, ele expõe o seu quadro, se é um problema de um contrato que não foi cumprido, por exemplo, ele traz o documento, o advogado então o que faz? Examina, se é muita documentação, então deixa, claro, para te examinar com mais vagar. Ouve as colocações dele e dá um parecer, imite um parecer verbal ao advogado, dizendo, olha, aqui tu tens razão, aqui as medidas cabíveis são tais e tais, e ele é quem decide. Então o advogado ouve a pessoa que o procura, qual a realidade que ele expõe e imite um parecer, acerca daquilo que deve ser feito, que pode ser feito, e ele é quem define, ele diz, olha, então vamos fazer. Então tu vai entrar com a ação, e se já a outra parte que entrou, tu vai se contestar. E aí o que acontece? Deságua a maior parte dos casos no foro. A maior parte vai para a justiça, sem nenhuma dúvida, porque ou a parte não concorda, ou já está assessorada, e também já foi feita uma análise, e aí vai discutir. Aí se é o autor da ação, aquele que nos procura, porque a gente diz assim, autor e réu, ou demandante e demandado. Demandante quem está propondo a ação e demandado contra quem a ação for a proposta. Isso no caso de ações cíveis, né? E no penal ela diz assim, autor, via de regra, o Ministério Público, que pode haver ação em que o Ministério Público não seja o autor, por exemplo, uma queixa-crime, difamação, injúria, calúnia, e são ações movidas diretamente pela própria parte via advogado. Então não é com o Ministério Público, o Ministério Público funciona como fiscal da lei, a pena, mas não propõe ação. Mas via de regra, as ações são propostas pelo MP, o promotor de justiça, o Ministério Público. Então propõe a ação penal. Aí a parte contra quem é proposta a ação diz que réu. Aí ele procura o advogado, o advogado vai examinar o processo, vai ver quais as posições a serem adotadas, quais medidas a serem tomadas diante daquele caso, e o processo o juiz recebe, porque ao juiz cabe dizer o direito. As partes preparam a ação civil para propor, a outra parte contesta ou embarga, dependendo do tipo de ação, mas o sentido é o mesmo, se opõe àquela prevenção. Então o juiz recebe, analisa, vê quem, na visão dele, juiz, está com a razão, tem direito. Aí ele julga procedente ação ou improcedente ação. Esse julgar procedente ou improcedente, via de regra, não esgota a ação, porque é o tribunal. Então a parte que se sentiu prejudicada com aquela decisão proferida pelo juiz, a parte pode propor recurso. Vai o recurso ao tribunal, e o tribunal, então, se reúne, há câmaras, a gente chama, no tribunal são várias câmaras, então tem o presidente, tem o relator, tem o revisor, há uma distribuição daquela ação, e aí há um momento em que ela vai ser julgada. Então julgada aquela ação pelo tribunal, pode reformar a decisão ou manter a decisão, então, já proferida. Em reformando a decisão, a outra parte pode examinar e, eventualmente, conseguir até um recurso pro STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou até pro Supremo, pro STF, Supremo Tribunal Federal. E as ações, então, são assim. E no dia a dia, o cliente vem, a gente se desloca com o cliente para a audiência que está marcada por horário X. Então lá, para ouvida de testemunhas, ou debates, enfim, para o cumprimento da missão judicial, a gente diz. Quer dizer, sai, então tem horário. Aí a gente tem uma agenda, então, audiência todos os dias, várias audiências nós temos, hoje à tarde, amanhã, tem... Então, isso faz parte do dia a dia da atividade. E nós atendemos a Justiça Militar também, na Justiça Militar, que é em Passo Fundo. Então, periódicamente, nós temos audiência. Por exemplo, quarta-feira, eu estarei lá na Justiça Militar, em Passo Fundo, atuando. E a atividade é assim, a atividade é absorvente, mas, repito, encantadora. Eu sou um apaixonado pela atividade advocatícia. Tanto isso é verdade, que, embora formado no longínquo ano de 1966, embora todo esse tempo, se me perguntassem, a queima-roupa, tu farias tudo de novo? Eu lhes confesso, sem titubear, faria sim, seria de novo advogado. Começaria a atividade, a trajetória, porque, repito, tenho paixão para o exercício dessa atividade. E como é que começou essa paixão? Alguém haveria de indagar. Quase todos sabem, os meus amigos sabem, que eu saí da beira do asfalto. Eu passei pelo patronato, lá em Santa Maria, a minha mãe fazia limpeza nas casas, era uma dificuldade terrível. E eu comecei a experimentar esta sensação, eu diria assim, já muito cedo, de que haveria de buscar uma sociedade mais justa, uma sociedade com melhor compreensão, uma sociedade, por assim dizer, com mais harmonização. E aí, claro, com o passar do tempo, nasceu a profissão, que me parece, que permite que nós todos busquemos esse equilíbrio, que é a de advogado. Então, houve vários desafios ao longo desse tempo. E a trajetória, eu diria assim, começou antes até da formatura. Porque hoje, a gente diz, antes de ser formado, já se pode ser estagiário. E na minha época, chamava-se solicitador acadêmico. Quem estivesse na quarta série, ou então no oitavo semestre, já podia se inscrever como solicitador acadêmico. E o que permitia, então, recebia uma carteirinha da OAB, como se recebe hoje a definitiva, e como se recebe também a de estagiário, recebia uma carteirinha da OAB, que permitia, com certas limitações, exercícios da atividade profissional. De modo que eu comecei a advogar, em realidade, já antes de obter o diploma definitivo. Porque, como sou solicitador acadêmico, já me estabeleci para exercício da atividade. Elas têm as dificuldades que todas as outras têm. Agora, nós todos, é interessante isso, gostamos de dizer que a atividade da gente é a mais difícil e a menos rendosa, logo, a do outro é mais fácil e a mais rendosa. Não é bem assim, isso é uma falácia. Todas as atividades têm os seus problemas, têm os seus espinhos, têm as suas dificuldades. A nossa, de igual sorte. Agora, o que eu percebo é que, para alguém ser bem-sucedido naquilo que vai exercitar, há dois aspectos que são altamente relevantes. O primeiro deles é ter vocação, é ter desejo de exercitar aquela atividade. E como é que a gente percebe isso? Olha, dando uma paradinha, refletindo, até verificando as outras profissões que existem, a gente chega à conclusão se é esta ou aquela atividade que a gente tem aptidão para exercer. Então, esse é o primeiro dado. E o segundo dado é se preparar, obviamente, para poder desempenhá-la. E aí, a gente tem que somar ainda dois grandes ingredientes, eu diria, já quando formado, já quando da atividade, que são fundamentais. Veja que eu falei em saber o que quer, falei em se preparar para alcançar o que quer, e agora eu vou estender mais dois ingredientes. A gente tem que ter inspiração e transpiração, que significa suor. Eu não vejo ninguém, pode ser um gênio, se ele se fechar numa peça e disser assim, olha, eu descobri tais coisas, o que eu sei e os outros não sabem. Primeiro que não é verdade. O conhecimento está à disposição de todos nós. é um empaf alguém imaginar e eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu sou isso. Não, não, não é. Não é assim a vida. Todos nós temos condições de obter conhecimentos, de nos preparar. E hoje, eu diria, muito mais do que na minha época. É óbvio. O avanço tecnológico, essas ferramentas modernas que surgiram, a internet, vejam, aqui está o notebook, computadores, não se usa mais aquela maquininha, com a tecnologia de hoje, é claro que todo mundo se prepara e tem melhores condições, mas precisamos ter, então, inspiração, quer dizer, saber como chegar aquilo que a gente quer e ter transpiração. E aí, retomo, o sujeito pode ser um sábio, ele disser, olha, eu sei tudo, primeiro, repito, não é verdade, ele, sou o melhor preparado entre todos que andam por aí afora e se encastela, se retrai. Esse é um sujeito imprestável, porque aquilo que a gente aprende só tem validade vindo para o terreno da praticidade. Quer dizer, aquilo que eu sei só pode ter algum valor na medida em que vier para o exercício prático, aí você pode mensurar, você pode avaliar. Então, o que é? Inspiração. E aí, transpiração. O que que é? É o esforço, é o empenho, é a dedicação no sentido de poder fazer aquilo que aprendeu. Então, em suma, fundamental para que a gente possa ter sucesso é saber o que quero, saber como alcançar o que quero, inspiração e transpiração. E aí, a coisa vai embora. Essa história de dizer assim, olha, a sorte e ficar ou até alguém dizer assim, olha, eu vou rezar bastante. É bom que a gente reze. Agora, primeiro façamos a nossa parte. Isto é fundamental. É claro, buscar uma proteção divina, todos nós temos a nossa crença, isso é essencial, eu diria, para a nossa trajetória. Agora, primeiro, façamos a nossa parte e depois, então, buscar a proteção extra pessoa para chegar a bons resultados. E nesse exercício da atividade, se algum acadêmico que provavelmente esteja nos assistindo e que já esteja começando, até já esteja no final, eu diria, vale a pena sim ser advogado. É uma profissão lindíssima, não vai nenhum demérito, por favor, entendam, não tirem da minha boca o que eu não estou dizendo. Não vai nenhum demérito a qualquer outra atividade. Até porque, eu sou daqueles que entendem que todas as atividades lícitas, lícitas, são importantes. A gente não pode qualificá-las, dizer, olha, essa é mais importante porque atividades, digamos, braçal, essa é mais importante, então, porque ela é atividade intelectual. Não, todas as atividades, desde aquele que faz a limpeza na fé em nossa casa, é de uma atividade extremamente importante. Todas são, isso não é demagogia, não, é uma constatação, é um reconhecimento que todos havemos de fazer. Então, todas as atividades são importantes na medida em que sejam listas, obviamente. Mas o direito nos permite uma porção de vertentes que outras têm dificuldade em apresentar. Eu vou, isso é a estímulo àqueles que estão pensando em fazer direito ou que já estejam no curso. Reparem, por favor, alguns detalhes. O advogado, ele consegue harmonizar conflitos. O advogado não é gerador de conflitos. O advogado é quem resolve conflitos, harmoniza, por consequência, as partes. Então, não há como deixar de dizer, só se a gente fosse hipócrita, que o advogado não vive, e ele vive, todos nós, advogados, vivemos, do conflito e no conflito. Isso é inegável. O conflito é que faz com que as pessoas nos procurem. É um conflito de ordem pessoal, é um conflito na órbita trabalhista, é um conflito na área penal, é um conflito na área comercial específica, enfim, na área tributária. Então, é um conflito, é uma desavença, é uma incompreensão em relação a qualquer coisa que faz com que alguém procure o advogado. É hipocrisia pensar o contrário. E aí, qual é a função específica do advogado? É agudizar o conflito? Não, 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 não. O advogado tem uma posição sublime de procurar harmonizar as partes. E alguém dirá assim, ué, mas isso aí nem sempre acontece. É verdade. Mas e como esse harmonizar? A gente ingressa em juízo, sim, claro, nem todos os conflitos que se instalam são passíveis de entendimento extrajuízo. É sabido? O foro está com as portas abertas exatamente para isso. Os tribunais estão aí para receber os recursos e por aí afora. Então, o advogado entra com a ação, mas esse entrar com a ação ou contestar uma ação, encaminhar o seu cliente, não quer dizer que esteja estimulando uma situação pré-existente. Ao contrário, está buscando um resultado que possa servir de harmonização. Permite que a gente tenha esse contato nas mais diversas áreas de atividades humanas. As mais diversas. Porque nada escapa a possibilidade nessa interação entre o ser humano de haver conflito. Na família, os filhos com os pais, os pais com os filhos, os irmãos entre si, quer dizer, nós somos uma sociedade que a gente quer harmonia, mas ela é utópica que nós vamos entender. Bom, não haverá mais desentendimento, todo mundo vai honrar os seus compromissos, ninguém mais vai brigar com ninguém, ninguém mais vai matar, ninguém mais vai lesionar, ninguém mais... Isso é utópico. A gente sabe que isso não acontecerá. Agora, o advogado tem esse privilégio, eu diria, de poder, primeiro, ser um aconselhador. Segundo, ser alguém que vai discutir em juízo e essa decisão, quantas e quantas vezes a decisão termina com aquele conflito e harmoniza as partes por ironia que isso possa parecer. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos e o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa! É a saúde mais perto de você. Eu diria àqueles que pretendem e que estão começando e que estão pensando e que estão ainda em deciso. A devocacia é um bom caminho. com as dificuldades, repito, que todas as outras profissões têm. E permite que aquele que se forma exercite a atividade como profissional autônomo ou então ele vá para a área de concurso. Hoje os concursos públicos, todos nós sabemos disso, recebem milhares de pessoas. Milhares de pessoas se inscrevem e é legítimo que isso aconteça em busca de segurança, em busca de ter uma renda já estabelecida, o que não acontece, todo mundo sabe disso, com o advogado que exerce atividade liberal. Isso, claro, que não acontece. A gente recebe em função do cliente que nos procure. Então não há nada que nos assegure um valor X ou Y no fim do mês. Então, pode exercer atividade aquele que terminará a faculdade e ali adiante, pode exercer atividade como liberal. pode exercer atividade da advocacia com vínculo de emprego via concurso e por aí afora. Vale a pena a atividade. Repito, por ela eu tenho enorme paixão. Agora, senhor e o senhor ficariam, quem sabe, a se perguntar. Mas no ramo do direito, qual o mais importante? Pois bem, eu lhes confesso acho que nós aqui, que somos em quatro advogados na nossa banca, nós exercitamos todos os ramos do tributário, civil, penal, trabalhista e por aí afora. Nós exercitamos todos. Então fazemos aqui clínica geral, porque nós os quatro exercitamos atividades conjuntamente, então podemos dizer que temos condições de exercitar atividade em todas as áreas. Por exemplo, fazemos muito júri por aí afora. Nem todos fazem, nem todos os colegas gostam. O problema também é aí que vem de gostar. Agora é natural que nos ramos do direito, esses ramos que eu me referi, até o direito administrativo que eu não mencionei, que também é outra área, o colega, o futuro colega, possa se definir por um deles. É comum isso acontecer. No próprio andar da carruagem, as melancias, como vulgarmente se diz, vão se ajeitando. No exercício da atividade, ele vai se definindo, dizer, não, mas eu não gosto, como exemplo, eu não gosto da área do júri. Então, não quer dizer que ele seja menos ou mais advogado do que qualquer outro, fica no mesmo nível. E apenas ele não gosta daquela atividade, não vai exercitar atividade naquela área, mas tem as outras áreas e ele pode optar, dizer, não, eu prefiro o direito civil, eu prefiro o direito de família, por exemplo. Quer dizer, então, isso vai ser, é uma definição, em verdade, que ocorre com o passar do tempo. Mas há um leque, há um leque de possibilidades que se abrem, esse leque se abre, perdão, um leque que se abre a partir da conclusão do curso e, sobretudo, com o exercício da atividade para ter esta opção. Agora, que vale a pena, vale. Porque é um detalhe muito interessante na vida e que, às vezes, passa-se em meio ao longo, nem sempre a gente faz aquilo que quer. Muitas vezes, a gente é compelido a exercitar ao longo da vida aquilo que não gostaria de ter feito. Mas, por uma ou outra circunstância, nasceu aquela oportunidade, a pessoa se vinculou àquela atividade e se manteve e sobreviveu e até com felicidade. Porque, é um detalhe, a felicidade é uma construção humana, como o tempo, o sujeito me procura e diz assim, Jorge, faria isso e tal. Eu sou ligado ao Laios, por exemplo, fui governador do Laios em 91, 92. Então, eu visitava os municípios, os mais diversos, eram 86 clubes, 54 municípios e eu costumava dizer aos companheiros, o tempo é uma construção humana. Alguém chega e diz assim, Flaviane, tu farias tal coisa? Eu falava, Flaviane, passaria a mão no cabelo, cabelo lindo e diria, quem sabe, olha, eu estou muito ocupada, eu tenho na televisão, eu tenho mais isso, estou absorvida. A pessoa até pode compreender e relevar, mas ela saindo ali, se ela for meditar, ela vai chegar à conclusão, ao natural, e a senhora e o senhor também, que por mais que estejamos ocupados, se o tempo é uma construção humana, eu tenho condições de construir um tempo para atender também aquela missão que me foi delegada. A gente tem desde que queiramos, tudo é questão de opção, de querer fazer ou querer não fazer. É como ir na boa trilha ou na má trilha. E aí o sujeito diz assim, olha, eu tive azar, eu acabei indo para cá, ou para lá, não, não, não existe isso, a gente escolhe, a trajetória a gente escolhe. Eu até citaria um exemplo. Certa feita encontrei um banco central aqui, há muitos anos, uma pessoa muito querida e que estava abandonada. Ela suja, cabelo sem cortar, a barba de igual sorte, ali. e eu não tive dúvida, faz muito tempo isso, muito tempo. Aí me pus a conversar porque eu sabia a origem daquela pessoa, eu sabia a origem dela, o pai e a mãe. Aí o rapaz me disse assim, olha, eu não vou ser nada na vida, doutor Jorge, expressão dele, eu não tenho perspectiva nenhuma, meu pai é alcoolista, minha mãe não sei o quê, ele citou determinadas coisas que justificavam na visão dele aquela situação de abandono, de estar ali. E ele tinha um irmão que era gerente de um notável estabelecimento multinacional. Irmão dele. Aí eu, com a curiosidade que a senhora e o senhor também têm, e todos nós temos, eu não tive nenhuma dúvida, fui conversar com o irmão dele sem revelar nada daquilo contar. Cheguei e disse, o irmão dele, é óbvio que eu não vou mencionar aqui nome, eu disse ao seu irmão, Vem cá, como é que tu chegaste? Foi com muito esforço. Sabe o quê que o irmão me respondeu? Exatamente aquelas razões apontadas por aquele que estava destruído, ele apresentou para justificar o crescimento dele na escada da vida. Ele disse, olha, como meu pai fazia isso, eu não tomo. Como a minha mãe, eu constituí a minha família e a minha família tem que ser diferente daquela minha de origem, ele a mim. E eu, ele me dizendo, e eu, braços cruzados, ouvindo e entusiasmado ouvindo aquilo. Diz ele, eu apanhei todos aqueles dados ruins dos meus genitores e resolvi esquecer e tive como exemplo não o que eles fizeram, mas aquilo que não fizeram para que eu pudesse crescer. Então, resumo da história, um adotou os fatos negativos para se destruir e o outro adotou os fatos negativos para subir um entendeu que a vida é sua e não dos pais. Aliás, o Gibran, Caril Gibran, um grande pensador oriental, ele diz nos seus livros, magnífico, no livro, nos seus livros ele diz que os filhos e as filhas vêm de vós, expressão que ele usa, mas não vós pertencem, pertencem ao mundo. E é verdade, isso é uma realidade. qual é o convencimento que a gente tem de que a vida de cada um é nossa? E aí, quando eu vejo, às vezes, pessoas vêm ou em palestras ou aqui mesmo, escritório, e aí me revelam, olha, eu enfrento dificuldade, eu não acredito nisso, eu digo, para um pouquinho que eu vou te contar apenas uma coisinha. Primeiro, acreditar em si fundamental. Eu não vi ninguém que tenha chegado a algum lugar positivo não acreditando em si próprio. Esse é o primeiro dado. segundo, essencial, acreditar em Deus, que Deus não quer, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ter uma vida saudável. Então, nós temos todas as condições, desde que adotemos procedimentos, desde que queiramos, queiramos nos realizar, então, tudo está à nossa disposição. Então, nós é que temos que saber qual o momento e o que devemos fazer. E aí, vamos em frente. Então, esta crença é essencial. É fundamental que a gente saiba que a trajetória de cada um de nós é nossa. Então, até eu costumo dizer, se o sujeito fica ali, lá muriando, eu não gosto, até porque o grande homem morreu de braços abertos e não de braços cruzados. Cruzar os braços e ficar lá muriando não conduz a nada. Pode, no máximo, pode, no máximo, gerar uma dozinha, desculpe o termo, uma peninha, alguém ficar com pena, não mais do que isso. Diz, olha, que pena que ele esteja ali. Não mais do que isso. Mas nós não nascemos para ouvir pessoas que entendam que nós somos vítimas da sociedade, vítimas da estrutura familiar, porque é muito fácil a gente criar a vitimização. não deu certo culpa da sociedade, não deu certo ou culpa da família da gente, não deu certo, quer dizer, aí a forma de terceirizar, eu costumo dizer, terceirizar responsabilidades. Eu transfiro para o outro aquilo que eu me omiti, aquilo que eu deixei de fazer, e aí eu tenho que assumir, eu tenho que dizer, olha, isso é um ato de opção, eu optei por essa posição. Então, está mal? Está mal, mas é um ato de opção, não vamos transferir, não adianta eu querer passar por vítima, eu tenho que passar por ser atuante. É oportuno, a vida tão atribulada, com tantos compromissos, e os dias passando com tanta rapidez, às vezes a gente até pensa, há um estelionato aí, nós estamos sendo induzidos em erro, os dias não tem mais 24 horas. da impressão, porque chega na segunda feira, já é sexta, já estamos, e aí a gente põe a mão na cabeça, se foi mais uma semana, é verdade, mas mesmo atribulado, com correria, com compromissos, a gente sabe que a realização de ordem pessoal é fundamental, porque quem faz o que quer e com alegria, primeiro, não se cansa, não se cansa, o cansaço adveio via de regra, é de exercício de uma atividade que não é aquela que a gente gostaria de exercitar sempre. Segundo, a gente sempre fará melhor do que aquele que não gosta daquilo que está fazendo. E aí a gente consegue manter o núcleo familiar, por exemplo, nós aqui temos mais três advogados da família, a Priscila, o Jorge Luiz, o Paulo Roberto, e daqui a pouco virá também o Luca, que tem dez meses, e virá o Vicenzo, que tem doze anos, para o escritório, por quê? Porque vão conviver, agora também poderão não vir na medida em que não gostem da atividade, porque ninguém impõe, não existe isso, de dizer, olha, o pai dizer, olha, eu quero que o meu filho seja médico, ou que o meu filho seja advogado, que o meu filho seja engenheiro, que o meu filho seja bancário, seja o que ele pensar, ele pode estar pensando nele, que ele gostaria de ter exercitado aquela atividade, agora, deixa, o filho é quem vai se definir, e a definição dele é muito importante, até para que não possa nos cobrar depois, isso eu fiz com os meus, eu adoro atividade, mas eu não dizia a eles que eles deviam ser advogados, jamais, jamais, até porque eu me preocupava exatamente nessa linha de raciocínio, que eles se realizem profissionalmente, o importante é isso, a batalha do pai e da mãe é para que o filho se realize, que o filho seja, inclusive, melhor do que eles, saiba mais, tenha mais felicidade até naquilo que vai fazer do que o próprio pai, nós queremos vencer nossa atividade, agora, um detalhe, para que vençamos, nós não precisamos destruir o outro, a gente pode, porque a ética da relação, a ética, a decência, a moralidade, são ingredientes essenciais para quem quer realização profissional, então eu não preciso, para me realizar, destruir a atividade do outro, aí já é posicionamento antiético, antiético, não, eu tenho que exercitar, oferecendo o melhor, e o outro também fará, e aí, alguém faz a avaliação, alguém vai dizer, mas o profissional, não, eu tenho que, ao contrário, ver que eu estou estimulando aqueles que ainda não são advogados, para que sejam, eu tenho que estimular, e eu tenho muita consideração, e muito respeito, por todos os meus colegas, todos os nossos colegas, todos, merecem de mim, e vão merecer ao longo da vida, a melhor admiração, quer esteja em Erechim, eu viajo muito, nós viajamos muito por aí, na semana retrasada, em Uruguaiana, Santão, Livramento, enfim, importa, o que importa, é que nós temos muito apreço por todos, por todos, jamais alguém ouvirá, dessa boca, uma palavra, de demérito, a qualquer colega que esteja lutando, se empenhando, e que, eticamente, esteja buscando a sua realização. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Direito é uma ciência que busca organizar as relações entre os indivíduos e grupos da sociedade, por meio da aplicação das normas jurídicas. O bacharel dessa área deve zelar pela harmonia através das leis e da Constituição, tentar disciplinar e resolver conflitos entre os cidadãos, as empresas, as instituições e o poder público, fazendo prevalecer a justiça. Existem duas grandes carreiras que o profissional pode seguir, advocacia e carreira jurídica. Cada uma oferece várias áreas de especialização e atuação. O nosso programa Profissões de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse nosso site camaradestim.rs.gov.br Até o nosso próximo programa. Boa noite!